Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês três apps bem legais que são no estilo do app Prisma. Para você que não conhece o app Prisma, basicamente ele transforma imagens em desenhos. São vários efeitos, vários filtros e eu vou mostrar aqui três outros apps que são tão bons quanto o Prisma. Então vamos lá começar aqui pelo Vince, um app muito bacana. Então quando você abre o app, ele já abre a câmera, então você pode tirar a foto na hora e já aplicar o efeito. Ou você pode pegar uma imagem que esteja salva no seu dispositivo. Vou pegar essa imagem aqui para a gente dar uma brincada e aqui, vou selecionar, ele tem muitos e muitos efeitos. Vou começar a aplicar alguns aqui, tem esse, o Sunny, tem ali o MSQRD, já aplicou, olha que bacana, realmente muito legal esse Vince. Gostei bastante dele, tá? Vou pegar mais os efeitos para cá que eu testei antes, que eu achei bem bacanas. Esse daqui parece ser legal, olha que interessante, esse aqui também, muito show, Mystic. Então é um app realmente bem interessante para você aplicar efeitos, deixar aí a sua imagem com um estilo aí de desenho, estilo aí de cartoon ou seu rosto. Enfim, tem muita coisa legal aqui nesse aplicativo, tá bom? Vou aplicar mais um efeito aqui, mais um filtro e vamos lá para o segundo app. Vou pegar aqui, o segundo app é o Paint Lab. Lembrando que o link para a biológica da app está na descrição, tá? Para facilitar a sua vida. Então quando você entra aqui, você pode tirar uma foto na hora ou escolher uma foto na galeria. Vou pegar uma foto da galeria, ok? Vou pegar essa foto aqui. E aí é o mesmo esquema, só aplicar o filtro. Vou escolher aqui um filtro, tá? Acho que acabei clicando sem querer em outra coisa. Bom, então tá aí, olha que bacana o resultado, eu vou aplicar outro aqui. Enquanto ele vai aplicando, ele mostra uma propagandinha ali, não atrapalha tanto, tá? Vai bem de boa. E aí ele aplica o efeito, aplica o filtro. Olha que legal esse aqui também. Deixa eu voltar. Vou escolher outro estilo aqui. Vou pegar esse daqui, bem bacana também. Esse é muito interessante, porém eu acho o Vince mais completo que esse app. Acho os filtros lá do Vince melhores que esse. Aqui tem algumas opções de download, tá? Então quando tem ciclo roxo, quer dizer que você baixar o filtro. Enfim, é realmente bem interessante esse app. E por último, o CoolArt, que é muito, muito bom. Tão bom quanto o Vince, quanto o Prisma. Então aqui você também tem diversos tipos de filtros, efeitos. Ele também mostra uma propagandinha ali enquanto tá aplicando o filtro, tá? Vou mostrar alguns filtros aqui pra vocês. Tem diversos, tem aquele que realmente parece um desenho, tem outros que é uma coisa mais aleatória, mais extrovertida e tal. Depende aí do seu estilo também. Então olha que legal, tá? Vou escolhendo alguns aqui pra vocês irem vendo. E aí a questão de você baixar o app, pode baixar os três, por exemplo, e ver qual realmente você gostou mais. E daí deixa só instalado aquele que você gostou, né? Então aqui também é bem, bem completo. Deixa eu mostrar esse último filtro aqui. Então é isso, o link pra download de cada aplicativo tá na descrição, todos são grátis. E é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho